Olá, como vai sua semana? Olha, a raça que você vai escolher para o gado de corte é uma dúvida frequente. E hoje eu quero falar sobre a raça mais utilizada para gado de corte no Brasil, que é o Nelore. Mais de 80% do rebanho de corte brasileiro é da raça Nelore. A pelagem branca e a pele preta, ela traz uma resistência muito grande ao calor. Inclusive, muitos afirmam que o Nelore é o animal mais preparado e adaptado para as condições climáticas brasileiras. As características do Nelore são rusticidade, boa resistência a parasitas, é um animal que tem boa resistência a doenças, é um gado muito valorizado na pecuária, tem carne muito valorizada também no mercado, tem bom ganho de peso. Então é um animal que reúne as principais características que a gente precisa para o gado de corte. Olha, hoje eu quero te dar uma dica muito importante, que é você evitar o manejo aí na sua propriedade. Evite ao máximo o manejo. Faça as vacinações obrigatórias e dê preferência aos tratamentos de coxo. Você não estressa o gado, você evita a lesão e você diminui a mão de obra. Como o Nelore é um gado reativo, você evitar o manejo traz mais facilidade no dia a dia com essa criação. Olha, eu vou deixar aqui abaixo um link, você vai clicar, você vai receber um livro digital com todas as características e informações do gado Nelore. Vale muito a pena. Pode clicar, você vai receber no seu e-mail ou WhatsApp, de acordo com a sua preferência, é inteiramente grátis. Bom, espero que essas dicas ajudem. Muito obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.